Você não brinca muito, seu cara sério, da sua cor, mas semana passada você disse... Pra quem você é Teodoro? Chega aqui pra Curitiba, depois de dar entrevistas no Carvalho, agora eu vim pra Curitiba. E agora? Bicampeão, Série C batendo a porta, troca o Série C. E agora? Qual será o Teodoro e o Zé Teodoro? Baixa o microfone. O que me deixa satisfeito é voltar novamente com o meu torcedor feliz, né? Acho que acredito que hoje, à noite, amanhã, nas ruas, a gente vê uma comunidade humilde, Curvão, as pessoas que realmente fizeram a diferença esse ano, fizeram o ano passado, e vai continuar fazendo, porque nós não vamos parar por aqui, né? O presidente tem um projeto, nós estamos um ano e meio no clube, e nós conhecemos. O resultado, o grupo está dando a resposta, e eu acho que está tudo dentro daquilo que a gente, o momento que o clube está vivendo, a tendência é crescimento. Então, a gente trabalha que está evoluindo, ainda não está 100%, sabe? A gente precisa melhorar, precisa entrar numa Série C para buscar o acesso. A gente tem que contar sempre com o apoio do torcedor. Acho que a condição pega, toda a minha equipe, todos os jogadores, eles são vitoriosos. Eu acho que a gente fez o que tinha que fazer. A gente foi ousado, foi ousado no momento do que fazemos. Passamos os momentos, perdemos na hora que podíamos perder para o esporte, e na hora que nós tínhamos que ganhar, nós conseguimos surpreender e fomos superior. Tivemos uma grandeza muito grande para jogar dentro da ilha, que não é nada fácil. Mas valeu, acho que o resultado é da Lucida, dos jogadores, da condição técnica. A gente agradece a todo mundo que viveu o Santa Cruz, que continua vivendo. Mas não vamos parar por aqui não, nós temos uma missão, uma missão grande. E vamos continuar trabalhando. É lógico que futebol, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que os trabalhos que a gente está fazendo, mas a intenção é porque a gente tem que buscar esse objetivo que já estabelecemos. A gente não pode arredar o pé e sair fora no momento. Eu acho que é importante a gente se fortalecer e chegar para buscar o objetivo maior do ano, que é o acesso. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui para realizar o trabalho. E vamos viver o clube que está vivendo o Amaré, um momento muito positivo e vai continuar. Logicamente, Deus abençoe. Zé, você sabe que passou o campeonato, terminou hoje. O Santos Davi campeão foi merecido porque fez, pelo que fez hoje no jogo durante os 90 minutos. Agora vem outra competição que quer fazer a diferença. Você sabe que para fazer essa diferença tem que reforçar esse time, Zé? Ah, eu não vou falar com relação a... Vamos comemorar agora. Na semana a gente já está conversando, a gente está contactando. A gente quer fortalecer mais ainda, né? Lá com o torcedor do Santa Cruz é exigente e tem que buscar sempre uma equipe competitiva. E nós vamos melhorar. Agora, a gente tem que acreditar e confiar e saber que jogar dentro de uma competição. Eu acho que nós tomamos o pé dela quando nós jogamos contra o Salgueiro. Quando nós revertemos aquela situação contra o Salgueiro, aí eu vi que realmente o grupo nosso era competente, era maiúsculo e era de guerreiro que nós podíamos nos surpreender. Nós perdemos com o esporte nos momentos que nós podíamos perder. No momento decisivo, nós empatamos e ganhamos fora, dentro da casa dele. E isso mostra que realmente esse grupo tem uma força. Esse trabalho tem uma força e ele não vai parar por aqui, não. Nós vamos continuar tendo ambição. Tá bom, Manoel? Tá bom, Manoel? Manoel? Temos uma alternativa de sair desse ferro, dessa situação. Eu vou buscar alternativa. E foi isso que eu falei com o Sandro na segunda, na quinta-feira. Quando iniciou a semana, eu falei assim, ó, não vou revelar, vou trabalhar. Eu queria fazer três formações, mas eu vou entrar com a formação. Tanto que a formação ideal, quer dizer, que a gente ia utilizar mais ainda, era colocar no Léo, no lugar do Anderson, para melhorar mais ainda a qualidade. E aí, quando foi na quinta, sexta-feira, eu fiz um treinamento e voltei. Eu achei que a gente ia ter uma consequência melhor defensiva. E achei melhor começar com o Anderson. Então, acho que tudo, os jogadores foram cumpriram, executaram, se envolveram. E eu busquei a estratégia, a proposta que eu... E, às vezes, alguns companheiros meus acharam que eu estava muito ousado, que eu ia ficar muito exposto. Eu fui exposto uma vez contra o esporte, nós perdemos 3 a 1. Mas, dessa vez, eu não titubei, não. Semana, eu acreditei e falei, não, eu vou pra cima, eu vou jogar, eu vou buscar o resultado lá dentro. E foi isso que a gente trabalhou. Estou calado, trabalhando emocional, psicologicamente, mexendo na motivação do grupo, na semana. Falei pra eles que tinham que acreditar e confiar que nós íamos ganhar o campeonato. E vem o bicampeonato e vai vir coisas melhores, mais, pra esse grupo, por esse clube, que viveu aí, anos e anos, na situação difícil. E agora, a gente vai tentar, juntamente com todos, desde o presidente até as pessoas humildes que estão lá, né? E torceram, que trabalharam. E que todo mundo tem uma parcela de contribuição. Não é só jogadores e comissão técnica, nem a diretoria. Todos os funcionários também rezaram, oraram, jogaram positivamente. É assim que se faz um clube grande. E, aos poucos, nós vamos botando aqui um pensamento pra voltar a conviver, de ser respeitado e ter credibilidade. E voltar a estar na mídia do Brasil. Porque, com uma pesquisa dessa, não pode ser diferente. Você tem que voltar a seribredo brasileiro. Você acabou lembrando na hora da escalação. Não só o esporte, como também toda a imprensa. Mas a pergunta que eu ia fazer pra você é a seguinte. Por que não pro Diogo? Pois é, o detalhe é o seguinte. Nós só erramos num detalhe. Que nós deixamos a equipe subir sem o Diogo. O Diogo e o Wesley estavam dentro do vestiário. E, é lógico, a gente sabia. Quando eu cheguei de manhã hoje, eu falei que eu ia entrar com... Ia ter uma formação no banco diferente, uma parte defensiva. Que era a parte do poder, que foi essa que nós utilizamos no segundo tempo. E a parte ofensiva, que nós tínhamos três jogadores que podiam mudar o resultado. Um deles era o Luciano. Eu acho que todas as modificações, a mudança, nós deixamos escapar. Mas nós botamos o branquinho aberto ali, justamente pra tirar o Amilton da frente da área. Pra ele saber que a proteção dele, aquilo ali, se protegeu muito. Porque os outros dois jogadores são dois jogadores que saem, são os segundos volantes. Então, a gente fechou a passagem do número 7, do rival. Marcamos o Diogo e individualizamos a marcação no Marcelinho. E eles tiveram dificuldade. Eles criaram duas oportunidades. Que foi os dois gols que nós vacilamos na marcação e também no chute. E outro rebote. Eu acho que criou algumas situações, tiveram oportunidade. Mas nós fomos mais equilibrados, mais controlados. E conseguimos, dentro da ilha, não se abater momento nenhum. E eu falei no vestiário, no intervalo. Vamos continuar jogando pra frente, pra cima. E não vamos buscar o terceiro, o quarto gol. Porque nós tínhamos capacidade pra ir. Zé, tipo... O discurso mudou. Que não favorito do ano passado, do ano passado. Não favorito desse ano. E você soube trabalhar bem. Um fator psicológico. Eu queria que você falasse. Um fator psicológico dentro do campo. E antes da bola rolar, um vestiário. Um trabalho que teve de muitos shows. Um monte de projetão pra ir pros jogadores. O que tinha no vídeo motivação lá pros jogadores? Ah, eu acho que nós fizemos o trabalho desde na semana, né? Aposentação na semana, na segunda ou na terça-feira. E na semana... Nós ganhamos o jogo na semana, na preparação. Depois nós ganhamos o jogo... Acho que eu dou estoque ontem. Eu sou um treinador que eu joguei 20 anos. Então eu conheço o espírito, o ambiente, né? De vitória. De vestiário. De dois toques. Da semana a preparação. Dados os vídeos que foram. As pessoas que nos ajudaram. Principalmente as pessoas ligadas aí. A emissora. As pessoas que também trabalham na sora. Não aparecem, mas atrapalham. Foi feito a ditar todo o trabalho. Fizemos todas as possibilidades. Jogamos todas as armas. Porque a motivação vem do viajar o clássico. Jogar dentro da ilha. E tudo que foi feito. Só ajudou. Vídeo durante a semana. Vídeo agora hoje na preeleição. Vídeo dentro do vestiário, no telão. Porque nós sabemos o seguinte. Nem sempre investimento. Nem sempre a estrutura. Nem sempre o dinheiro. O que manda é aquilo que você desenvolve no dia do jogo. No dia do jogo nós tivemos a sorte. Ele a sorte. Coisa que nós não tivemos e outras oportunidades tivemos agora. A gente vai encerrar a rádio. A gente vai encerrar a rádio. anceiro da Muma Fazenda. A gente vaiarrar a rádio da Emory. Viverdito. condições, e isso foi falado na pré-eleição, e que nós estávamos colocando sempre para os jogadores, nós vamos ser bicampeão, nós vamos ser bicampeão, pode acreditar. Quem não estiver acreditando, já me avisa aqui que nem vai para a ilha, e nem entra para os jogos finais. Então a gente observa, a gente conhece cada comportamento de cada jogador, e acho que depois que nós empatamos, a gente sentiu que a torcida, né, depois que empatamos com o esporte, a gente sentiu que a torcida, a gente viu algumas pessoas dentro do próprio clube, e a gente começou a trabalhar esse lado negativo, e levamos essa coisa para o lado positivo na semana. Então a gente trabalhou muito a cabeça, eu sou um tipo de treinador, eu me mexo muito com a autoestima, com o eu, com o interior do jogador, e nos trabalhos não foi diferente. Então os jogadores se entenderam, se encheram de otimismo, pensamento de confiança, e acreditou no nosso discurso. Por isso que a gente tentou criar as alternativas de motivação, eu já praticamente achei que a motivação já era o bicampeonato, que já é o objetivo de restabelecer, de conseguir alegria para o torcedor. Ele saiu do campo, aplaudiu os jogadores, e nós tínhamos que dar um presente. E esse presente tinha que ser feito no dia do aniversário, no dia dos 40 anos, no dia eu mostrei a camisa dos 40 anos, a faixa da foto, 40 títulos, né? Então tudo isso eu mexi com os jogadores, trabalhei com os jogadores, e eles entraram realmente em ponto de bala para buscar esse resultado, que surpreendeu até mesmo o esporte.